A primeira pergunta que eu faço a vocês é Acredita ainda que o Flamengo possa ganhar um campeonato carioca? Sei lá, acabou o romantismo! Ainda bem que eu sempre falei que essa parada de romantismo não tem nada a ver Aí o cara faz uma cartinha pro Flamengo antes do jogo E o que acontece? Perde! É inacreditável! Nesses dias eu tava lembrando na live, aquele episódio com o Wallace contra o Vasco, lembra? Aquele veio e fincou a bandeira no meio do gramado? Perdemos! Essa cartinha foi uma nova fincada de bandeira no meio do gramado Perdemos! Eu sei que vocês querem uma opinião sensata Que consiga respostas bastante embasadas Sobretudo o que acontece com o nosso Mengão Então eu estou aqui exclusivamente pra mostrar a vocês, torcedores Que eu não sou essa pessoa Vem ficar puto comigo não, irmão! Vai ficar puto com o Arão que volta trotando Vai ficar puto com o Léo Pereira, entendeu? Vai ficar puto com o Gabigol que pede gol pra caraca A minha única vontade hoje é de xingar do roupeiro ao presidente Quem é o vilão dessa história? Quem errou mais? Essas e muitas outras respostas aqui no seu canal Rei Fla Cola, 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 odeio Oh, para de ficar zoando aí, pô! Os caras ficam putos sendo zoados, pô! Vai começar a pior análise da internet brasileira Flamengo 0! Fluminense... Flamengo 0! Fluminense... Dois! Dois! Fluminense 2! A gente perdeu pro Fluminense O Botafogo, aquele time horroroso, venceu o Fluminense O Flamengo perdeu Enfim, mas antes... O AllFootball é o melhor aplicativo pra você ficar bem informado Entregados o Léo Pereira deu no Flamengo? Essa é a informação no AllFootball Você quer saber quando vai ter o próximo treino no Flamengo? Tem lá no AllFootball O próximo jogo? Tem no AllFootball, tem tudo lá! Então basta e tem pra iOS e Android O link tá na descrição desse vídeo, valeu? Antes de mais nada, é preciso dizer algumas palavras sobre essa partida Palavras que estão no fundo do meu coração Vai tomar no f... Bando de filha da f... Feito de sacanagem! Bando de f... Uh, agora estou mais aliviado Depois de uma derrota, principalmente como a de ontem Muitos procuram justificativas Quem foi o culpado? E essa é uma pergunta errada A certa é Quem não foi culpado? Olha aí, viu como a resposta é muito mais fácil de ser dada? João Gomes Fabrício Bruno Arrachaeta Bruno Henrique O resto foi de ruim pra bizarro Primeiro eu vou falar sobre o Paulo Souza Depois eu falo sobre o elenco Agora, se você acha que eu vou ficar aqui Passando pano! Entendeu? Pra treinador! Pra jogador, meu amigo! Não sei Assiste até o final do vídeo Aí depois você fala Aí você passou pano ou não? Aí tem que ver um vídeo todo? Talvez sim, talvez não Com a Rascaeta Jogando o segundo tempo lá no Uruguai Aí tem o problema de embarque Eu achei de bom tom não colocá-lo nesse jogo O Bruno Henrique voltando de lesão Idem Pois bem, as opções do Paulo Souza foram Marinho e Vitinho E eu a priori achei que o Vitinho culparia a ala esquerda E o Marinho faria ali o 2 ali com o Everton Ribeiro O famoso 3, 4, 2, 1 Aliás, esquema já manjado Batido Todo mundo já sabe como é que funciona Ou seja, o Flamengo tem tática O problema é que só tem uma tática É um instrumento de uma nota só É monotática Se o Paulo Souza fosse cantor, eu teria uma nota só Solta a voz, Paulo Souza! Agora muda a nota Muda a nota Enfim, o Marinho foi pra ala esquerda e o Vitinho no meio O Vitinho no meio, ok Até jogou bem no primeiro tempo Mas por que o Marinho? Era teste no final do Carioca? O Lázaro tem entrado muito bem na ala esquerda Porque optou pelo Marinho Não faz o menor sentido As substituições O Vitinho machucou, entrou o Bruno Henrique Beleza, vamos para a parte mais crítica O Fabrício Bruno, que jogou demais Joga simples Sem firula Ao contrário do Davi Luiz Que dura fazer uma foda, uma firula Se machucou O Paulo Souza tinha ni pra substituir O Gustavo Henrique, jogando pela direita Mas não, optou pelo Léo Pereira Que é canhoto Foi jogar lá do lado direito Ao invés de fazer o simples Inventou Deu no que deu Ou seja, a culpa da derrota Cai no colo do Paulo Souza Ponto Mas então vamos ver o jogo Até a hora do primeiro gol do Fluminense Vamos entrar na discussão do time Do elenco Dos jogadores Até os primeiros 25 minutos O Flamengo estava até bem Teve chance de marcar gol E novamente perdendo gol pra caramba Mandamos na partida Depois dos primeiros 25 minutos Foi um festival de passe errado Bisonho Um querendo prender a bola mais que o outro E aí, meus amigos E aí Uma falta de vontade De ganhar a partida Que é uma coisa impressionante E não é de hoje que a gente está falando isso Essa falta de vontade A gente fala, ó O Fluminense fez o jogo Que todo mundo sabia que faria Fechado e batendo Olha só Eles fizeram 10 faltas Tomaram 1 cartão amarelo O Flamengo fez 8 Tomou 5 Parabéns, juiz Ó Na bosta Aí depois o time começou A não jogar absolutamente nada Não acertava No segundo tempo, então Nossa E parece que estava tudo bem O conformismo foi instaurado na parada Tem mais um jogo Sabe aquela coisa? Tem mais um jogo aí Calma É um jogo difícil Jogar a bola do Fluminense É sempre complicado Uma decisão a cada 3 dias 10 dias pra treinar 10 dias E apresentar um futebol horroroso Parece que está assim, ó Poxa Hoje está difícil Ah Vai ter um próximo jogo Não é possível que esse pensamento De uma decisão a cada 3 dias Esteja incluado no Flamengo Não é possível É uma falta de vontade de ganhar Uma falta de tesão Nossa Olha Esse jogo no Flamengo cansa Aí na Zoramicha O Felipe Luiz falou Que não está havendo química Entre o elenco e a parte tática Beleza Pode ser Mas o Flamengo Teve 15 finalizações Sabe quantas finalizações foram no gol? 4 Isso vai muito além de falta de química Meu querido Felipe Luiz Isso é incompetência Quando você erra passes de 5 metros Isso não é falta de química Isso é incompetência Quando o zagueiro lá atrás Entrega uma paçoca Isso não é falta de química Isso é incompetência Se você pegar o segundo gol O Arão Ele tenta levantar a bola com o drible Sabe? O cara vem assim Tenta dar uma levantada na bola Pra o cara passar Sabe o que aconteceu? O Arão ficou pra trás Gol dos caras Isso não é falta de química Isso é desplicência O Pedro de frente pro gol Tentou um voleio Isso não é falta de química Isso é fanfarronice Isso é firulagem Isso é querer fazer gol bonito Nem gol feio o elenco tá fazendo E agora né meus amigos Agora é o momento Cada um tira o seu cu da reta Agora é mole pô O Paulo Souza errou Mas que o elenco também errou Errou muito E não é de hoje Vou dizer mais O Cano fez dois gols Se fosse o Gabigol ou o Pedro Será que a gente faria aqueles gols? Simples Eficiente A bola chegou a pimba É gol Trabalharam pra ter uma bola Tiveram duas Três Quase quatro Enfim fizeram Dois a zero Acabou O atacante Artilheiro Tem uma chance Guarda É gol Já o nosso Quer dar um calcanhar Dominar a bola no peito Dar um voleio Porque é muito mais maneiro Perder um gol bonito Pô Tô na classe Olha que boleio lindo Então não vem com esse papo Que é falta de química não Não é só isso não Agora tem um monte de blá 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 Uma semana atrás O clima tava ótimo Agora a partir de agora Vai começar a mostrar aí Que o clima Desgaste Desgaste do elenco Com o treinador E aí saiu o Jorge Jesus Veio o Domenech Rogério Senna Renato Gaúcho E agora Paulo Souza Todos eles errados O elenco sempre certo Eles são certíssimos Bom O processo de fritura Já começou E eu já vi esse filme Demite o técnico Vem outro Nos primeiros jogos Eles dão resultado Há uma melhora Uma vontade maior Em ganhar as partidas Elogio a forma de trabalho Se acomodam Sintam em 2019 O time começa a jogar mal Coloca uma culpa no técnico Retorna o processo de fritura Manda o técnico embora Contratar outro E assim por diante Será mesmo que esse elenco milionário Só consegue jogar com o Jorge Jesus? Esse elenco milionário Só sabe jogar de uma forma Enquanto discutimos Enquanto ficamos putos Os verdadeiros responsáveis Estão fanfarronando Ganhando cargos públicos Tá? Valeu!